Salve tabuleiros, tudo beleza? Leandro Gameiro na área. E velho, hoje, segundona, braba, era pra teoricamente eu colocar um vídeo aqui do Onyx Midnight que nós estamos avaliando em parceria com o Jornal Correia do Estado. Mais de 64 anos de credibilidade, então, sem mais, vamos ao que interessa. Hoje aqui no tabuleiros pintou a nova Raptor. Vocês não estão entendendo, eu estou arrepiado, meu coração está disparado, porque, como vocês sabem, nós temos a mascote 2011, mas qualquer motorzão V8, gasolina 6.2, que pode gerar até 417 cavalos. Mas aí me surge essa belezura aqui, meus amigos, simplesmente uma Raptor zero. Essa é a última geração, ponto final. Agora ela está mais comportadinha. Vocês que se enganam, sabe por quê? Apesar do motor ter diminuído a cilindrada e partiu para um V6, biturbo, que pode render até 450 cavalos. Olha que contraste, meus amigos. Eu estava aqui medindo e comparando. A minha, por ser cabine dupla, acaba sendo um pouquinho maior. Mas essa cabine estendida aqui, nessa cor, nesse azul, que coisa linda. Coisas que continuam igual, por exemplo, é o pneu. Ó, 315, ainda continua com 315, 70, 17. Isso que é interessante, né? A minha também já tem o 315, 70, 17. Outra coisa legal que tem aqui, ó, o amortizador Fox. Continua com o amortizador Fox, porém, né, atualizado, claro. Até porque aqui é um 2011 e aqui um 2018. Adesivinha na caçamba, capotinha marítima. Que dúvida cruel. Mas, olha o códigozinho da porta, agora é aqui. 2018. Entra diante de ar. Entra diante de ar. Então, a gente vê aí que são sete anos de diferença, né? Mas alguns detalhes ainda permanecem para manter essa linha SVT. Afinal, você sabe o que significa SVT? Special Vehicle Team. É a equipe especial da Ford que, literalmente, mexe com esses bólidos aqui. E não é só a picape, não, tá? Também temos o Mustang Shelby. Tem toda aquela outra galera, ó. Outra coisa que permanece. Bandejona em alumínio. Que coisa linda, velho. Aqui também, ó. Em alumínio. Tem o peito de aço também. Tal. Amortecedor Fox. Continua igual. Então, é aquela coisa, né? Coisa que é boa. Não se mexe tanto, não. A gente consegue ver essa gradona linda, imponente. O farol dela é todo em LED. Essa aqui, a preta 2011, é um câmbio de seis velocidades. A azulona já vai para um câmbio de dez velocidades, né? Que gera um torque aí de 70 quilos. Então, realmente, é muito forte. Vocês não estão entendendo, ó. Pesa cerca de 2.584 quilos. Segundo a ficha técnica, claro, né? Zero a 100. É cerca de cinco segundos. Bom, né? E essa aqui também. Então, quer dizer que, apesar do motor ter diminuído, ela está mais potente e mais leve, meu. Olha esse interior. Que coisa linda, né? É uma coisa que o acabamento da Ford realmente é muito impecável, né? A Ford Performance, aqui a soleira. A grossura da porta é muito interessante, né? Porque isso aqui mostra que tem acabamento. Tem manta acústica, tem tudo que tem direito. Por isso que quando a gente anda num carro desse porte, a gente não escuta barulho nenhum, cara. Outra coisa que... Uma evolução que é super bem-vinda, né? Aletas, ó. Para mostrar a esportividade da caminhonete. Ela tem as aletas, ela continua aqui com o vermelhinho no volante. Agora esse volantão aqui, meu amigo, está parecendo nave espacial, né? Falar nave espacial, olha só os botõezinhos aqui. Na outra e aqui. Eu vou entrar dentro da outra daqui a pouquinho para mostrar as diferenças. Mas o espaço ainda continua o mesmo, velho. Muito bacana. Sem dúvida. A questão de ter aletas aqui no volante é muito legal. E alguns detalhes, né? Inclusive eu vou ligar aqui, ó. É a câmera de ré dela. Agora é uma câmera de ré 360. Olha só. Então filma todas as laterais, filma traseira. Cara, isso aqui é um espetáculo. Ainda mais nessa telona aqui. De 11 polegadas, né? Se quiser ainda dá para ligar sem engatar a ré. Aqui ela desliga o start-stop. Ela perdeu a sigla SVT, né? Agora é Ford Performance. Eu falei anteriormente do time SVT especial e tudo mais. Mas ela perdeu a sigla. Agora é Ford Performance. Bom saber. Vamos ali para outra para ver a diferença. Cara, não perde em nada em conforto, né? A gente vê a grossura da porta. É a mesma e tudo mais. Eu vou até entrar aqui do lado do passageiro. Ó, os botõezinhos que eu falei para vocês. Essa aqui é no chão. No chão não, né? No console central. E não tem aqui. Aqui é mais clean. Porta óculos e tudo mais. Mas tem bastante semelhança, né? É engraçado isso. Só que essa aqui ainda fazia parte lá do time SVT de fato. E a nova agora... Não é que ela não faz mais parte, né? Mas eles preferiram apelidar tudo de Ford Performance. O multimídia na época era opcional, né? Então o primeiro dono que importou essa Raptor aqui preferiu não trazer. E eu como entusiasta resolvi não mexer. E aí, tá curtindo o vídeo? Cara, se inscreve no nosso canal todo dia. Tem um vídeo novo de carro ou de barco ou de lançamento. Tudo que tem roda e motor. Se inscreve aí. E ó, o pessoal já tá mexendo aqui. O Daniel já tá aqui aplicando isso no filme. Só que coisas interessantes na nova Raptor, cara. Pra começar, a lanterna é toda em LED, né? E outro detalhezinho aqui, ó. Blind Spot Radar. Rapaz, olha. Isso aqui é muito interessante. Tô descobrindo agora junto com vocês. É o sensor de ponto cego. É aqui, ó. Isso aqui é um sensor de ponto cego na lanterna. Muito legal. Também tem o sensor claro aqui no para-choque. E essas boconas de escape aqui, ó. Caraca, pelo menos 3,5 polegadas. Já vem com o engatizão reforçado. Câmera de ré agora é aqui. Tem esse aplique, né? Que é sensacional. Eu acho muito bonito. Dos dois lados, ó. E ainda permanece aquela lampadinha aqui. E outra coisa interessante de se dizer é a caçamba, né? Lá na gringa o pessoal não usa o protetor. Usa esse estilo de pintura aqui. Que é tipo uma lixa. Muito bacana, meu. Muito bacana mesmo. Tem outra coisa que eu tô vendo que não está aqui. Pode ser como opcional. Tá lá na casa do atual dono dessa Raptor, né? É o extensor de caçamba. Mas, nossa. É grande, hein? É o meu mesmo, né? Espaço tem de sobra. Outra coisa que é vendido como opcional é aquele extensorzinho aqui. Escadinho, pegador, né? Isso aqui não veio. E é interessante mencionar também que as picapes vendidas no Brasil da Ford. No caso, as picapes não. Não é somente a picape que arranja. As 2021 vem com aquele sistema de alívio de tampa. E essa aqui não tem. Mas a tampa, por não ter o sistema de alívio, até que não é tão pesadona não. E é bonito, hein? Pensa, dá uma encostadinha num posto. Isso aqui, Deus do livre. Massar uma quininha. É bom nem pensar nisso, hein? Muito bom. Vou fazer o seguinte. O anel tá ali, eu vou atrapalhar ele mesmo um pouquinho. Dá uma partidinha. Eu ia dar partida na chave. Mas como tá trabalhando aqui, aplicando isso no filme e tudo mais, vai dar na chave aqui mesmo. Só pra ouvir o ronco. Nem tem ronco, né? Toda originalzinha. Humilde. Cara, olha só. A seta tava ligada. Não faz nem barulho a seta. Nem a seta tem barulho. Cara, é interessante isso demais. É muito silenciosa, cara. Quer dizer, né? Como ela tem as funções de pilotagem, como no Mustang, o escapamento também. Se você altera lá pro modo esporte, se eu não me engano, são 4, 5 modos de pilotagem. Conforme você altera aqui no volante. Já vamos ver aqui. Estamos aqui, né, gente? Vamos mostrar. Vamos ver aqui no pulzão. Uma média. 4,5 com um litro. Tá bom. Tá bom. Em modo off-road, ó. Vocês estão vendo aí? Display mode. Off-road. Sistema legal. Vamos voltar ali no display mode. Trip and flow. Aqui, ó. Ali, rapá. Agora eu encontrei. Olha só que interessante, ó. Modo normal. Esporte. Vamos pôr no esporte pra ver se o ronco já muda. Humilde o ronco, hein? Muito bem. Vamos lá. Vamos pôr no modo normal de novo. Lembrando que a gente seleciona aqui, espera um pouquinho. Já tá no modo normal. É. Falei besteira. Ela não tem o sistema igual do Mustang, não. Mas, ó. Tem o sistema na chuva. Tem o sistema na... Cara, já acionou o 4x4. Olha só. Tudo no painel aqui. Que coisa maravilhosa, bicho. É rapidinho. Modo baja. E pedra. Olha só. Tá pedindo pra colocar no neutro. Só que como eu não... Tô afim de nada disso. Vamos pôr aqui no modo normal mesmo. Se você precisar selecionar aqui no seletor da tração. Ele já foi ali. Muito interessante. E ainda tem a opção da direção. Modo normal. Esporte. E comfort. Que é o quê? Vai deixar a direção mais mole. Mais dura. Ou mais confortável. Muito legal, né? Olha as câmeras bonas aqui, ó. A frontal. Aqui a frontal. Aqui a 360. Aqui a sua frontal. Aqui a frontal com mais ângulo. Que coisa, hein? Sensacional. E olha só outra coisa interessante aqui, ó. Ela tem a lâmpada no retrovisor, cara. Que a gente pode estar ligando. Meu Deus. Ela é forte, cara. Olha o tanto que é forte esse LED aqui. Realmente quando chega na garagem, né? Olha só, meu. Cara, é muito forte esse LED do retrovisor. Sensacional. E outro detalhe interessante também. É que a porta suicida aqui na traseira. É a primeira picape que eu vejo com a brilha estendida. Que o vidro abaixa. Eu não vou baixar muito aqui. Por quê? Porque acabou de aplicar o seu filme. Não vou estragar o seu filme do cara, né, meu? Ô. Tô impressionado. Muito bom. Feita essa comparaçãozinha. Eu vou deixar o pessoal trabalhar ali. Então bora que amanhã tem mais vídeo, minha gente. Tchau. Tchau.